Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Só espera aí que você deixa seu like, se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, vamos pro vídeo Já que hoje não tem nada disponível no jogo, vamos conferir o que vai chegar amanhã pra gente Vai chegar a nova incubadora Beats da Grossa, tá? Grossa Explosões Beats Com todas essas skins aí da Grossa que a gente já conferiu, só pra relembrar mesmo vocês dessa incubadora Já comenta também qual que você vai pegar e se você vai deixar passar Porque no vídeo de hoje a gente vai conferir a nova incubadora, a próxima da próxima, né? Porque a próxima vai chegar amanhã E ainda tem outra que eu vou mostrar ainda no vídeo de hoje pra vocês Além disso vai ter a recarga também do Toque em Olho de Gato, Pedra da Evolução E ainda o projeto da incubadora pra gente poder pegar também E uma outra correção aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês é sobre o Diamante Royale A Garena mais uma vez passou a informação errada, talvez foi algum erro de comunicação, sei lá Mas não é aquele Escolha Royale que eu falei pra vocês com essa skin que é a Caçadora de Dragões Não vai ser Escolha Royale, vai ser Diamante Royale, tá? Vai estar disponível no dia 8 Tava no calendário Escolha Royale e Caçadora de Dragões Mas na verdade é um Diamante Royale, tá? Inclusive já tem até o banner pronto Então provavelmente é o masculino que vem pago que não deveria, né? Na verdade eu acho que não deveria porque a skin não tá nada boa, tá muito feia, né? Só se for o outro Diamante Royale depois dessa skin feminina Aí sim deixa, mas se for um Escolha Royale em vez da skin feminina Então eu acho que tá bem ruim Mas esse daí é o Diamante Royale já corrigindo agora pra vocês, certo? Então vamos continuar Vamos conferir agora os banners da Arena Contra Squad Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês Chegou essa atualização e tava disponível lá E eu esqueci de mostrar pra vocês Já chegou aí a Arena Contra Squad Eu acho que não tem todos os banners lá na Arena Contra Squad Então ponto positivo aqui pra mim, pra eu mostrar pra vocês Tem vários banners, é como se fosse mesmo de prata, de ouro, mestre Mas tem outras cores também, tem verde, né? Então não é, digamos assim, que patentes Não são patentes, é provavelmente pra cada temporada aí da Arena CS Ou pra cada nível que você vai subindo do CS Porque eu não vi ainda a Arena CS dessa vez, galera Mas eu vi que tem um banner lá que é o prata, né? Que tem o troféuzinho e tudo mais Então só tem o prata que eu vi, não sei o das outras cores Por isso que eu tô mostrando agora pra vocês Então se não tiver todos lá, então nas próximas vezes vai chegando os outros banners Pra coletar Mas também, lembrando a vocês que eles são É igualzinho o emote, né? Você só consegue por alguns dias O emote é 30 dias, né? Os banners são 7 dias Só 7 dias que você usa e depois já some da sua conta Isso que é ruim, né? E eles não vão ficar fazendo vários banners sempre Eles só vão dar esse banner pros 7 dias E vai ser assim pra sempre, talvez Vocês viram aí que tem até uns que tem efeito, né? Alguns banners e alguns avatares É tipo, pra uns níveis mais acima, né? E aí o que vocês acharam desses banners Agora a gente vai conferir a nova incubadora Eu não sei dizer pra vocês se ela vai vir Depois como incubadora ou se vai vir em web event Porque tem incubadoras vindo em webs event também Mas acredito que vai ser incubadora sim Começando com o conjunto Espectro de Aço É unisex, galera O bom de unisex é que você acaba pegando duas skins em um Digamos assim, né? Mas geralmente eles não fazem tão trabalhadas assim as skins unisex Quando eles faziam o quê? Quantas que era? Acho que era... Era oito skins ou era seis? Ah, era seis skins, né? Que eles faziam Era bem mais trabalhado as incubadoras, eu acho, né? Aí fica um nível abaixo quando é unisex, né? Eu não gosto tanto assim mais Faz muito tempo que eles só fazem unisex E fica mais fácil pra eles também, né? Quatro skins assim E aí fica mais fácil de... Acaba sendo oito skins Mas são praticamente a mesma, né? Então fica muito mais fácil Tô gostando bastante das skins azuis Eu gostei bastante delas Temos aí também o conjunto Espectro de Mercúrio Eu acredito assim que a roxa e a azul Sejam no mesmo valor, tá? É aí aquela primeira que eu mostrei pra vocês De aço seria a primeira Aí a azul e a roxa seria no mesmo valor Eu acredito que sim E tem também as skins, né? O Espectro de Ouro Que vai ser a principal mesmo Os efeitos atrás Dá pra ver que são mais efeitos, né? Mais efeitos ainda tudo de fogo assim Ficou bem legal também Mas eu acho que a azul tá até melhor aí Do que essa dourada, né? Mas ficou legal também a dourada Mas não é aquela coisa também, né? Mas o que vocês acharam dessa incubadora? Quero saber a opinião de vocês aí Pra vocês que vêm acompanhando aí Sabem que toda atualização Eu mostro um item novo Que vai vir pra Guerra de Guilda pra vocês Eu vou mostrar os novos dessa atualização E vou mostrar os que já tem também Além disso, eu vou falar Mais uma possibilidade aí Dessa Guerra de Guilda Estar próxima aí pra gente Mas vamos conferir as skins Que vieram dessa vez Vai ser um pouco decepcionante Mas vou mostrar pra vocês Começando com o Comandante Titânio Ele é sim pra Guerra de Guilda Se vocês verem Tem o símbolo da Guilda Nas costas E também No peito dessa skin Né? As cores também Tá tudo nessa temática aí Da Guilda Mas infelizmente É uma skin reciclada Pra personagem Eles não quiseram fazer Uma skin nova Só reciclada mesmo Acho que é reciclagem Das skins Do segundo aniversário Do jogo E aí a reciclagem Da vez Foi essas aí Tem a feminina também Antes que eu esqueça É o conjunto Comandante Zircônia Esse é o nome da skin Também temático A Guilda Então Eles não Desistiram ainda Dessa parte Da Guerra de Guildas Eles só estão Adiando 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 E um dia eles vão trazer Faz muitas atualizações Que essa Guerra de Guilda Tá dentro do jogo Mas talvez eles não Estão prontos Pra trazer ainda Ou não é o momento certo Mas as skins Eles ainda continuam fazendo E agora a gente vai ver As coisas das outras atualizações Temos aí a mochila Galera A mochila Da Guerra de Guildas Que ela sim é nova A única coisa nova Da Guerra de Guildas É a mochila Quer dizer Tudo é novo A única coisa não reciclada É isso que eu quero dizer Pra vocês Que é a mochila Já dizendo Mochila Guerra de Guildas Mesmo Ela é bem grande Essa mochila aí Mas também temático Tudo nessa temática Da Guerra de Guildas É amarelo Amarelo e preto Fiquem sabendo disso Então se tiver alguma coisa Na próxima atualização Amarelo e preto também Mesmo sem o símbolo Provavelmente vai ser Assim da Guerra de Guildas Tá Mas É aí O que vocês acharam Da mochila Já mostrei ela aí Pra vocês Algumas vezes Porque ela veio Na atualização O B31 A gente tá na O B32 Na O B32 Chegou as skins de personagem Na O B31 Chegou a mochila E eu acho que foi na 29 Que chegou a O bandeirão Que agora a gente vai ver O bandeirão da guilda também Possivelmente grátis Ainda sim galera Ainda deixo nessa possibilidade De grátis Que tem muito sim Ainda a possibilidade De ser né Como vocês estão vendo As coisas que eles estão fazendo A maioria tá sendo reciclado Inclusive o bandeirão É reciclagem né Porque já tem um emote De bandeirão Então ele digamos assim Que é uma reciclagem também Né Mesmo que o formato Do bandeirão Seja outro Eles só pegaram Um emote que já tem E colocaram aí Essa coisa da guilda Então é Por isso que é A grande possibilidade De ele ser de graça Tá galera E olha Pode ser Eu acho que não tem nada a ver Né Mas já que eles trouxeram Um bandeirão aí Recentemente de volta Ontem né No evento do Código Esquentes Pode ser que esse novo bandeirão Esteja vindo aí no jogo Mas eu acho que eles não vão vender Né Se eles venderem também aí Por favor Não compre né Porque eu acho que não vale a pena Comprar um emote repetido Digamos assim né Só se for dado de graça Nessa guerra de guildas Eu espero que não seja Igual a arena contra squad Porque a arena contra squad Tudo é temporário né Isso eu acho muito chato Tudo temporário E pessoal Você vai pegar a mochila temporária Pra que? Você vai pegar o emote temporário também Vai pegar o que mais As skins aí temporárias Que são bem feinhas né Poderia dar de graça Não poderia fazer nada Já entregar pra você Porque tá muito feia também Então Vamos ver o que vai chegar Na próxima atualização Sobre A guerra de guildas também Ah eu falei muito sobre isso né Vamos continuar aqui galera Agora a gente vai conferir A camisa mestre Da temporada Eu não lembro nem qual temporada Aqui Acho que é a temporada 27 né galera Tem muitas temporadas É umas temporadas mais pra frente né Porque eu acho que a gente Tá na 25 ainda Vai chegar a 26 E a gente vai Pegar na 27 Essa jaqueta aí Mas só pra vocês verem mesmo É reciclagem de uma jaqueta Que sempre tem aí Mas tá escrito Moletom elite Da temporada 27 Aí eu já não sei galera Tem o símbolo do mestre atrás Mas eu não sei se vai ser dado no mestre Ou na patente elite Que é um Acima do mestre né Que é mais ainda Já pensou a camisa mestre agora Vai ser muito mais difícil de pegar Não sei dizer pra vocês Mas tem a cor dos dois né Tem umas coisas amarelas da elite Mas tem a cor vermelha também do mestre Então não sei dizer pra vocês Mas a gente vai conferir Quando chegar né E os banners As coisas eu vou mostrar Nos próximos vídeos pra vocês Não vou mostrar tudo agora Só quis mostrar essa jaqueta aí Por essa dúvida né Quem sabe vem Pro mestre Ou pra elite E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Das novidades desse vídeo Se você gostou Deixa aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau